Alô? Oi, Gabriel. Vou abrir. Gabriel tá chegando mais cedo da escola hoje, velho. Eu quero entender porquê. Ele disse que precisava voltar mais cedo. O que tá acontecendo, mano? Oi? O que tá acontecendo? Ah, velho, minha cabeça tá coçando demais. Tua cabeça tá coçando? Uhum. E aí você teve que vir mais rápido da escola? Sim, cara. Sério, não tá aguentando. Tô coçando demais. Parece que tem alguma machucada aqui, mas tá coçando demais. Sério? Sim. Paty? Oi. Gabriel chegou em casa mais cedo dizendo que teve que vir pra casa porque tava coçando a cabeça demais. Tá entendendo o que é isso? Ele veio pra casa mais cedo porque a cabeça tá coçando demais. Acho que é desculpa pra vir pra casa. Isso sim, Gabriel. Você acha? Não, não chega. Vem aqui então. Vem aqui pra gente ver o que é isso. Ele disse que acha que tem uma feridinha na cabeça dele que tá coçando, não sei o quê. Estranho, não é mesmo? Vem cá, quero ver. Aonde ele tá coçando? Aqui. E isso aqui. Eita, Gabriel. O quê? Vai mostrar tua cabeça pra mãe. Cadê a mãe? Tá lá em cima. Por quê? Ela já vai te falar o que é. O que é, velho? Fala. Caramba, você tá fervendo de piolho. Como assim, velho? Fervendo. Lênia. Piolho. Meu Deus. Como? Será que pegou de alguma criança na escola? Deve ter pego. Caramba. Vai lá mostrar pra mãe. Nossa. Eu não acredito, velho. Piolho, mano. Caramba, Gabriel. Você tem 11 anos, velho. Piolho. Bom, eu vou ficar longe de você pra não mudar em mim também. Ui, tá me dando uma coceira. Mas é normal ter pego piolho quando criança, velho. É, ainda mais por causa da escola, né? Mas não vamos se precipitar. Vamos perguntar pra mãe pra entender se realmente é isso aqui. Porque a mãe entende de piolho, né? Normalmente mãe sabe tudo sobre piolho. Mas se for, eu vou colocar um bonézinho aqui já. Porque eu tenho que me cuidar. Mãe. Mãe, dê uma olhada na cabeça do Gabriel. Voltou mais cedo hoje. A escola dizendo que tava precisando vir pra casa. Porque a cabeça tava forçando, mãe. Essa foi a desculpa dele pra mim mais cedo. Eu não acredito. E aí a Patrícia falou que ele tá com piolho e lêndia. Ah, meu Deus. Capaz. Mas veja pra pensar isso mesmo. Tá, eu vou dar uma olhada. Deixa eu ver, Gabriel. Só o que me falta. Vem cá. Ai, Gabriel. É mesmo? Olha ali. Deve ter pego de alguma criança na escola, né? Sim. E aí? Não dá pra ele ficar assim, velho. Vamos ter que rapar o cabelo dele, né, Gabriel? Não. Já tô vendo. Tô achando lêndia aqui, ó. Com certeza. Se tem lêndia, tem piolho. Ai, Gabriel. O que, velho? Isso aqui é uma de mim, né? Com pananinha. Tá, mas o que dá pra fazer, mãe? Ah, tem uns remédios que a gente compra. A Patrícia falou de passar vinagre. Não, 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 não. Vinagre não. Ué, ou o que você quer pra derrapar então o cabelo? Ah, mas vinagre, velho. Mas tem um shampoo que a gente conta que é bom pra isso, ok? Shampoo tipo escabim? Sim, a gente compra o escabim. Daí tem os pentinhos também, porque o escabim mata o piolho e a gente passa. Só que, Gabriel, eu vou te contar uma coisa. Vai levar tempo pra mim conseguir tirar lêndia do teu cabelo. Porque eu lembro uma vez que a Patrícia quando era pequena... A Patrícia sempre teve cabelão comprido, né? Mas o cabelo da Patrícia, mas não é aquela. Ela pegou piolho... Meu pai, eu passava noites ela dormindo e eu tirando as lêndia da cabeça dela. Meu Deus do céu. Bom, tem que cuidar agora antes que somente, né mãe? Tem, com certeza, tem que cuidar agora. Certo que teve um surto na escola dele, tem que inclusive mandar uma mensagem pra escola, né? Nossa, mano, piolho. Caramba, eu lembro da minha fase de ter piolho também, velho. Eu lembro que na minha fase de ter piolho tinha um monte de coisa. Na época acho que não existia escabim, tá ligado? E eu lembro que quando dava em uma criança na escola, dava em todas as crianças. E aí a escola pegava e fechava, porque não tinha o que fazer, entendeu? A gente ficava uma semana sem ter aula, porque não tinha como controlar o piolho. Tava em todo mundo. E os professores tinham medo de pegar também, levar pra casa. Eu lembro que era bem engraçado, velho. Inclusive, quando eu era mais novo, a minha mãe dava aula pra mim. Ela era minha professora. Essa é uma curiosidade que vocês não sabiam. Mas ok, a gente vai ter que sair agora, comprar esse cabine, comprar o que seja. O Gabriel não pode ficar desse jeito. A gente tem que resolver isso aqui hoje, velho. E eu vou tentar assustar ele dizendo que a gente vai ter que rapar o cabelo dele, velho. Já, já. Vocês vão ver. E aí, mãe? Tá catando o bichinho? Catando, né? E aí, é isso mesmo? É. Tem muita coisa ou não? Não tem muita coisa, sabe? Uhum. Mas assim, tá com lêndia. Então lêndia, ele vira o piolho, né? Se não tirar a lêndia... Entendi. Já era. Vai dar um... Pois é. E se virar, a gente vai ter que rapar o cabelo. Não tô nem zoando, Gabriel. Sério. Né, mãe? Verdade. Tem que ficar careca. Sim. Senão tem o que fazer. Por isso que a gente tem que cuidar. Ele fica brigando, ai mãe, ai mãe. Porque querendo ou não, quando a gente vai tirar dói, né? Uhum. Mas tem que tirar. Faz parte agora. Fazer paciência. Agora que já tem, não tem o que fazer. Exatamente. Mas tá. A gente vai comprar esse cabinho, então depois eu nem sei se isso funciona. Mas hoje em dia já piolho é uma coisa muito antiga. Acho que já deve ter alguma coisa que se seleciona na hora. Um shampoo, alguma coisa assim. Tem tipo shampoo, remédio, um monte de coisa. Será que tem remédio pra tomar também? Deve ter, né? Eu acho que tem. E daí é funcionar melhor, eu acho. Eu acho que sim. Porque daí trata direto no sangue. É, exatamente. Porque o piolho ele chupa o sangue. Chupa o sangue na tua cabeça. É tipo, ele chupa o sangue e morre, tá ligado? Envenena ele. Exatamente. Você vai envenenar o sangue. Eu lembro, mãe, que antes você pegava assim, o pente passava no cabelo, saia um monte assim, né? Fava preso no pente. Você pegou? Peguei mais uma vez só, era bem criança. Eu acho que menino pega menos porque tem o cabelo curto. Sim. Mas menina, meu pai amado, menina, é terrível. Exato. Eu lembro que quando eu era pequena, eu também sempre tive um cabelão bonito igual a Patrícia, com um pridão assim. E eu peguei quando era pequena também e cortaram tudo o meu cabelo, sabia? Mentira. Verdade. Você não tinha o que fazer? Eu chorei um monte porque eu tinha muito cabelo. E daí cortaram, deixaram o meu cabelo bem curtinho, igual a Patrícia. Cara, mas às vezes também pode ser, sei lá, uma pulga do Luigi. Ah, que pulga? A pulga não vai no cabelo, né? Não, Gabriel. Não existe isso. No pelo, velho. No cabelo, não. Pulga de cachorro. Pulga, se você pegar, ele vai morder teu corpo. Não na cabeça. Ah, tá. Não é culpa tua. É o Gabriel que não toma banho direito, né? Que não toma banho, velho. Então tá bom trabalho aí, mãe. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra onde já chamamos vocês. Tá bom. Ai, ai, gente. Eu comecei a mostrar pra vocês esse tipo de coisa porque são coisas que acontecem na vida de todo mundo. E eu não pensava em mostrar isso pra vocês. Só que tipo piolho, velho. Uma coisa que eu realmente não imaginava. Eu peguei a câmera e comecei a gravar porque eu queria saber o que tinha acontecido com o Gabriel pra ele querer vir embora mais cedo. Ele pediu inclusive pro motorista trazer ele por primeiro porque ele precisava chegar em casa. Só que eu tenho que perguntar pra ele se alguém mais da escola reclamou que tava sentindo isso ou só foi ele. Porque se isso foi ele, velho, é... Da onde que ele pode ter pego isso? Não tem como, tá ligado? 100% de certeza que foi na escola. 100% confirmado, Paty. Tá mesmo? Aham. É, a hora que eu abri o cabelo dele eu já vi, tá fervendo. É, a mãe tava contando que você teve um monte durante um tempo. Eu tive. Ai, Deus me livre, eu tenho um cabelo gigante. Eu não posso chegar perto do Gabriel. Pois é. E ela falou que é lende, então se não cuidar vai virar piolhaço assim. Deus me livre. E aí só tem que enrapar o cabelo, né? Imagine! O que você tá fazendo pra onde aí? Fazendo enroladinho de frango com queijo de presunto. Enroladinho. Enroladinho de frango, eu não falei enroladinho. Falou sim, falou, então eu vou repetir aqui pra você ver. Mas tá, então. Eu vou lá, acho que na farmácia agora comprar alguma coisa pra passar no cabelo. Um remédio também, né? Porque eu acho que remédio funciona, aquele de tomar, que a gente já consegue. Então tá, Paty. Boa fazedura de almoço aí. Vai demorar pelo jeito, né? Um pouco. Então tá. Pronto, gente. Já voltei pra casa, fui na farmácia aqui do lado. E eu só encontrei um remédio, velho. Eu não encontrei o shampoo e os cabins. Mas eu acho que isso aqui já deve funcionar. Eu espero, né? Porque eu não quero ninguém aqui na minha casa com piolho e eu com medo de pegar também, né, Luiz? Nem você, eu tenho certeza, né, velho? Você não quer pegar piolho. Pior que não foi caro o remédio, foi tipo 35 e a mulher falou que age no dia já. Mãe? Oi. Encontrei um remédio. Sério? Aham. Você tá pegando ele ainda? Tô pegando ainda. Eu encontrei só um remédio, eu não achei shampoo. Mas a farmacêutica disse que age no dia já e acaba no outro dia já tá tudo tranquilo. É? Aham. Que bom. Foi 35 reais. Quanto? 35. Ah, baratinho. Quer dizer, mais ou menos, né? É, então, mais ou menos. Não é barato, né? Sim. Mas eu acho que agora vai funcionar. E ela falou que também isso que você tomou é difícil você pegar de novo. É pra tomar então, né? É, a gente tomou. Ah, que jóia. Legal. É porque daí purifica o sangue. Uhum. Ela falou que... Exatamente. Aí e tal. E ela falou que é bom também passar o shampoo, né? Aham. Só que não tinha lá, tinha acabado. A gente vai ter que ir em outra farmácia aqui. Que ela iria pro dia a pé, né? Ah, então. Outra coisa que nós vamos ter que comprar você não comprar o pente fino. Não. Então, nós vamos ter que comprar o pente fino porque daí os que vão morrendo a gente vai ter que pentear com o pente fino. Então a gente pede um Uber e vai em outra farmácia comprar um pente fino. Uhum. Bora então. Ah, eu não vou agora. Agora eu quero almoçar. Eu tô muito fome. Eu vou almoçar com ele. Mas pode ficar tranquilo. Até hoje a gente... Não, calma. Eu ia ficar longe. Até hoje a gente acaba com esse problema. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Podem ficar tranquilos que já já a gente vai arrumar esse problema de piolho do Gabriel. Eu realmente achei que era uma coisa mais importante porque ele voltou pra casa e tudo mais. Só que eu entendo também. Ele não queria ficar. Tava coçando pra caramba, ele falou. Mas enfim, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Quem gostou é claro. Explore esse vídeo de like. Não se esquece de se inscrever no canal porque é vídeo novo todo dia. Dois vídeos por dia. Tamo junto. É nóis. Até amanhã. Valeu, falou e tchau, tchau, gente.